Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera Chegamos aqui na casa do Adam Queremos visitar o Gui, não sei se ele está Eu acho que ele está na casa do Adam Vamos ver se ele está aqui E aí, então algo para dizer? Nada Galerinha, estamos aqui na rua do centro Na rua do centro em Santo André Eu estou achando que eles não estão aí não Apesar que criança fica tudo fechado É Deixa eu tentar ligar aqui Vamos ver se ele está Vou colocar até no viva voz galera para vocês verem Alô, bom dia Opa, tudo bem Opa, tudo bem e você prima? Como que você está? E o Gui já está andando? Já está andando? Nossa Então fala para ele abrir o portão aqui Que a gente está aqui na sua porta Fala para ele abrir, fala que está frio Fala para ele colocar um gorro aí que está frio aqui fora Tá bom Tá bom, até já E aí, como está? Tá bem, o Gui vai vir abrir aí A gente comprou um presente para o Gui E vai vir abrir aí Aí você tem uma placa, beleza? Que lugar é esse aqui, Gui? Explica para a galera aí que lugar é esse Galera, aqui é a casa do meu primo, né mãe? A casa do meu primo a gente vai visitar aqui mesmo Ele vai visitar o Gui Capão de nação Vamos lá então E aí, beleza galerinha? Bom galerinha, a gente vai pausar um pouco o vídeo Porque o Gui demorou Ele deve estar sem roupa de frio para vir aqui fora Então a gente vai aguardar aqui Aí como... aí galera Como o Gui saia aqui a gente começa a gravar pra vocês Maravilha É assim ó 3, 2, 1 e... Olá, já é? E aí Bruno? E aí Bruno? E aí Bruno? E aí Bruno? O Gui entra A gente mandou ligar, ligou pro Gui É... Por que é que será que o Gui mexe no WhatsApp? Porque a gente mandou mensagem... Mensagem pro Gui? Entra aí É que o Gui saiu da casa da vó dele antes duas, mas tá morrendo É o Gui tá baladeira É o Gui tá baladeira Senta aí Senta aí O Gui tá baladeira, hein Esperou a madrugada inteira Puxa... Tem que tomar uma decisão Vou comprar a Nan pra ele É maluco Não tá saindo... Tem bastante leite Tô até com medo da forma maior de descobrir Olha, show de bola Já tem um cantinho da bagunça aqui do Gui tá... Olha, a parede ficou louca, hein Ó, você conseguiu juntar o azul com... É... Deixa eu mostrar essa foto aqui Eita Não pode nem pisar nesse tapete aqui Ó... Pode sim Nossa, essa cama aqui é do sirê, hein Tô vendo aqui, ó... Toda elétrica, o painel ali, ó... Vixe, aquela foto primeira aí, padre Já tava morta aí, ó... E saiu... Só abriu a boca, não era nem um sorriso ali, né Foi a hora que ele já tinha nascido, então já... Nossa, mó sacanguinho, hein, velho Pinto do ele, hein Pinto do ele Pinto do ele Pinto do ele Ele montou esse quartão da hora aqui pro cara Mas o cara não gosta daqui não, ele gosta do meu Que é simples Que tem o cheiro da mãe Fica lá É... Pode ser aqui na cama de casal, pai Você vem com esses bercinhos aqui, meu Então quando é uma tarde, ele dorme aqui no berço A noite ele dorme aqui Essas fotos lá quem tirou? Foi o... Eu Ah, você que tirou O Murilo, na época, a gente tinha que pagar pra tirar as fotos dele É? É... Era caro E, né, era a época do... Startac ainda, né Startac, o celular, que cabia acho que 10 fotos só Mas ficou bacana ali, né A gente pode tirar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Faz de conta que é só linda Só pra ti irei brilhar Tchau 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 Tchau